E claro que ele vai, usando todos os critérios da academia, a gente disponibiliza para os alunos eles terem essa oportunidade de revisitar isso depois, né? E aí eu vou pedir para todos que estão entrando o seguinte, mantenham a sua câmera e o seu microfone desligado, entendeu? Porque isso vai ajudar na conexão do todo, né? Agora a gente está trabalhando em conjunto, então lá no final, quando a gente abrir para as sessões de perguntas, aí sim, a gente vai ter ali no chat, na sua direita, você pode digitar alguma mensagem, algumas perguntas. E ali você vai se inscrevendo por ordem de inscrição ali, e a gente no final vai abrir para as perguntas, né? Um minuto para você elaborar a sua pergunta e cinco minutos para a gente tentar concluir essa pergunta, né? Lá você aciona a sua câmera e o seu microfone, aí você interage para a gente se ver, né? Mas durante o processo aqui, vamos deixar a câmera do professor Guilherme, do professor Márcio, tanto a câmera quanto o microfone é ligado, e aí a gente vai ter uma... Fica mais fácil para navegar dentro dessa tecnologia. Qualquer questão que alguém tiver, por favor, no chat, à sua direita, você pode fazer essa pergunta. E aí eu vou administrando aqui. Então, muito obrigado. Eu vou passar para o professor Guilherme fazer as honras da casa. Certo. Bom, boa noite, Márcio, boa noite, Cleiton, todas as pessoas que estão aí online, participando desse encontro virtual. Hoje nós vamos dar início, então, a esse ciclo, conversa sobre bandas, né? Que a gente teve uma ideia, eu e o Cleiton conversando, e convidamos para esse primeiro encontro o maestro Márcio Guilherme, que foi muito pronto em atender o convite, de vir aqui conversar com a gente sobre a grande experiência que ele tem nessa área de banda. O Márcio, ele é natural de Tatuí, estudou no Conservatório Dramático Musical Dr. Carlos Campos de Tatuí, estudou clarineta com o professor Nivaldo Donegar, ele integrou a banda sinfônica, porque é a sinfônica do conservatório. Ele é bacharel em clarineta pela Faculdade Mozartê, um de São Paulo, estudou clarineta com Alan Coutes, Luiz Gonzaga Carneiro, Leonardo Rigg, José Botelho, e estudou regência, também com José Coelho de Almeida, Rubens Leonelli, Eliazade Carvalho, Antônio Carlos Neves Campos, Dario Sotelo e Roberto Farias. O Márcio tem um trabalho muito longo, muito sólido, e de grande excelência musical, que ele vem realizando lá no interior de São Paulo, em cidades próximas à região de Campinas, cidades como Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia. Nesse período, que começou em 81, o Márcio trabalhou com a criação da banda jovem americana, depois, em 84, em 1984, na criação do Centro de Formação de Novos Músicos, em Nova Odessa, em 1987, na criação da banda municipal de Nova Odessa, em 1987, com a criação da banda municipal de Sumaré, também dirigindo o Centro de Formação Musical de Sumaré, e também passou a dirigir a banda municipal Infanto Juvenil de Sumaré. Em 1994, ele criou a banda municipal de Hortolândia, e desde 2002, vem trabalhando também com o Centro Municipal de Educação Musical de Hortolândia. Então, uma extensa experiência na área de ensino e de regência de grupos de bandas. Márcio, seja bem-vindo, vamos, então, iniciar a nossa conversa aqui. Primeiro, eu gostaria que você começasse a falar um pouco da sua formação, eu sei que você é clarinetista, foi para a regência de banda, como que foi essa transição, e essa escolha sua para a regência de banda, e como que foi esse seu trajeto. Boa noite. Boa noite, Guilherme, Clio, e, então, boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer o convite que foi feito para que eu pudesse estar com vocês nessa noite, e estou aqui à disposição para a gente ter essa conversa com todos aí, e procurar contribuir, de certa forma, com o trabalho. Bom, eu vim de uma família de músicos, meu avô era músico, que tem vários tios músicos, isso influenciou, morava próximo da cidade de Tatuí, e aí eu comecei a estudar no conservatório clarineta, com o professor Nivaldo Donegá. Depois de formado, no ano de 79, me aventurei a ir para São Paulo, aí eu toquei na banda sinfônica São Bernardo do Campo, tocava, fazia um pouco de baile à noite também, com os conjuntos, mas não me acostumei muito com a vida paulistana. E aí eu tive um convite, em uma ocasião que estive no Festival de Inverno de Campos de Jordão, com um maestro da cidade de Americana, para vir trabalhar na cidade de Americana numa escola de música que tinha, que ainda tem, americana, e tocar na banda e na orquestra de Americana. Aí eu vim embora e comecei o trabalho de formação. E aí eu senti a necessidade, na cidade, naquela época, de estar trabalhando com jovens também, eu percebi que tem muitos jovens aprendendo, não só clarineta, que eu estava dando aula, mas também outros instrumentos. senti a necessidade de formar uma banda e ter esse universo para eles poderem praticar. E aí eu me interessei pela regência. E aí, com o tempo foi passando, você vai procurando, eu fui procurando onde estudar, com quem estudar, informações, para que pudesse ter no futuro uma solidificação de um trabalho. E aí foi quando eu comecei esse trabalho em 81 e Americana. Em 84, eu já estava com um trabalho lá em Americana, de certa forma, bem estruturado. Aí veio o convite da cidade de Nova Odessa, Nova Odessa no passado, teve uma banda, e aí o prefeito da época me convidou para me formar uma banda lá em Nova Odessa. E aí começou todo esse trabalho de formação de banda, sempre buscando informações sobre como formar, qual a forma que teria que ser formada, porque ali nós não tínhamos o universo do conservatório, uma pessoa para dar aula de cada instrumento. Então, foi onde eu me interessei. E depois, um certo tempo, eu também senti a necessidade que os públicos foram desenvolvendo, um lugar onde eles pudessem estar tocando e, de certa forma, estar sobrevivendo de música. E aí começou todo o desafio em estar não só formando as bandas, mas também o desafio de estar empreendendo, no sentido de convencer, mostrar para o prefeito todo esse primeiro momento de Nova Odessa. A importância de ter uma banda dentro da cidade, qual a importância dela no aspecto social, cultural, de formação, que também contribui todo com o entretenimento e o lazer. Foi em 1984, em 1987, recebi o convite já para formar uma outra banda na cidade de Sumaré, dessa vez, uma banda de nível profissional, que ainda existe até hoje, eu não estou mais lá porque eu me aposentei em 2017 da banda sinfônica principal de Sumaré e eu continuo na banda de Nova Odessa. Então, em 1987, continuei com a banda de Nova Odessa e com a banda sinfônica de Sumaré. E aí, no ano de 91, de 1991, a cidade de Hortolândia, ela se emancipou, até então, era o distrito da cidade de Sumaré, ela se emancipou do município de Sumaré. E aí, eu continuei o trabalho de Sumaré até janeiro de 94, onde, por um problema financeiro e por problemas não políticos que não agradavam o prefeito, a banda, a gente não está direito até hoje, a banda foi desativada em Sumaré, em janeiro de 94. quando foi em maio de 94, eu recebi o convite da prefeitura de Hortolândia para formar a banda municipal e criar um centro de educação musical, porque até então, até 94, a banda de Sumaré teve um excelente trabalho, ganhou diversos concursos, tinha uma banda infantil e juvenil também, que eu trabalhei à frente dela, onde saíram muitos músicos que hoje estão atuando profissionalmente em todo o país. E aí, eu comecei o trabalho em Hortolândia 94, onde foi criado o Centro de Educação Musical Municipal e a banda municipal de Hortolândia. Em Hortolândia, também foi um trabalho bastante intenso e é até hoje. No primeiro momento, a banda municipal, o município novo, onde se não tinha tanta infraestrutura e até alguns colegas chegou a se questionar numa cidade tão nova, como você conseguiria estar trabalhando com tantas necessidades sociais, infraestrutura, como a gente iria conseguir trabalhar. Enfim, foi um trabalho bastante difícil também em Hortolândia para mostrar que a banda tem a sua necessidade. eu sempre trabalhei e ainda falo para todos os músicos que trabalham comigo, eu valorizo muito o trabalho da banda. A banda sempre tem aquela frase que banda é o conservatório do povo, é um celeiro de música, a gente ouve muito isso no interior. E realmente é. Das bandas que saíram muitos músicos que hoje estão em várias universidades, como professores também, muitos músicos de orquestras, de renome, nacional saíram das próprias bandas. E a sonoridade dos instrumentos de sopro, de percussão em particular, ela me fascina muito mais com os instrumentos de corda. Isso é uma grande realidade. Eu fiz questão de todo esse tempo estar trabalhando somente com sopro e percussão. E às vezes até a gente resiste em algumas coisas, não, as cordas não têm o seu grande valor como devem ter, mas eu me fascina mais o trabalho com sopro e percussão. Essa foi a trajetória desse trabalho de todos esses anos. E dentro desse trabalho, as bandas passaram por vários processos de autoformação dentro da comunidade, tivemos vários projetos que têm que ser desenvolvidos para mostrar não só a utilidade, mas também que ela é um grande veículo de intercâmbio entre as cidades. E aí tivemos vários concursos que participamos com todas as bandas, vários momentos dentro da cidade com vários projetos e sempre procuraram ir de encontro com a necessidade da comunidade. Essa foi uma pequena trajetória do meu trabalho. Que bom, Márcio. É uma coisa muito extensa, muito sólida. Márcio, uma pergunta. Você citou que a banda teve uma interrupção devido a alguns problemas políticos, algum prefeito ali. É uma coisa muito importante as pessoas saberem. Como você é um trabalho de longa data, você já passou por muitos prefeitos, por muitos partidos políticos, por muitos secretários de educação, muitos secretários de cultura, enfim. e a banda está ali, funcionando, trabalhando, tocando, ensinando e tudo mais. Como que é lidar com isso? Essa questão da música, da educação musical e toda essa trajetória de mudanças de prefeito, de partidos políticos, você tem que provar que a banda é necessária, que música é importante e tudo mais. Como que é? Como você vê essa trajetória com essas bandas e a inserção da questão política que tem que ser gerenciada e que você está lidando com prefeituras? Como que é isso? Eu sempre pensei que o trabalho tem que ter a força do prestígio e não o prestígio à força. Então, como eu já disse, o trabalho sempre procurei voltar para a comunidade. E, por si só, a partir do momento que esse trabalho vem atendendo a comunidade, ele é visto por toda a cidade e principalmente pela classe política. A partir do momento que a classe política começa a encercar que ele é de grande valia e utilidade para a comunidade, ele pensa muitas vezes antes de querer mexer nesse trabalho. Eu cito Sumaré, foi desativada em janeiro de 94, a banda de Sumaré. Nesse momento, a cidade toda fez um apelo para que não estivesse sendo desativada, foram vários problemas. E aí, até que em 97, ela foi reativada através do concurso público novamente. Então, a forma que eu vejo é uma forma simples de conversar com os prefeitos. Não é simplesmente conversar. Se você não tem o trabalho sedimentado dentro da comunidade, que ela tem uma certa utilidade, que ela vai de encontro aos anseios da comunidade, você pode ter mil argumentos com o prefeito, mas isso não vai conversando. Eu sempre procurei trabalhar nessa língua. Eu acho que é muito... É mais... Não mais fácil, é mais trabalhoso o trabalho em estar fazendo, indo atrás da comunidade, procurando os padres da igreja, como você pode inserir a banda dentro das atividades religiosas, tanto as igrejas católicas, tanto as igrejas evangélicas. Nós temos diversos projetos, sempre tivemos, tanto dentro das igrejas evangélicas, dentro das igrejas católicas. As entidades assistenciais, nós procuramos sempre estar dentro das entidades assistenciais também. Então, isso tudo vai criando laços e elos dentro da comunidade que você fique conhecido com toda a comunidade. E, a partir do momento que você é conhecido por toda a comunidade, isso fortalece o trabalho. As raízes cada vez mais vão ficando mais firmes, mais sólidas. E, naquele momento de transição das administrações, a banda já é totalmente conhecida na época das campanhas, todo mundo já está sabendo como que a banda funciona, como que ela funcionou, o que que ela já fez pela comunidade. Procuramos, como disse, todos os segmentos sociais escolares também, nós procuramos sempre estar fazendo concertos didáticos nas escolas, nós não restringimos, nunca restringimos somente o nosso trabalho dentro de uma sala de concerto. O que eu acho, a minha opinião particular, o que acontece muito com muitos grupos que se só ficam dentro da sala de concerto, mesmo que em algumas vezes os locais que você terá ou terá que se apresentar não seja muito favorável acusticamente, mas é muito importante que você esteja, como dizia já Vilton Nascimento, a artista tem que ir onde o povo está. Então, eu sempre me importei com isso, de estar levando a banda para todos os bairros da cidade, logicamente tem que ter uma pequena estrutura, sempre em escolas, sempre nos locais religiosos, muitas vezes em praças de esportes, nas festas tradicionais da cidade, Nova Odessa teve o 33º ano da festa das nações, nós participamos durante 30 anos seguidos fazendo a abertura da festa das nações de Nova Odessa. Isso marca todo o trabalho. Então, o que eu vejo principalmente, às vezes, a conversa em si são dados, são o que você realizou. Agora, no começo, quem estiver começando e tiver o poder público querendo montar um grupo ou você vai propor, é propor tudo isso para ele e procurar mostrar a realização disso, principalmente no aspecto sociocultural de formação e informação também. É isso? Faltou alguma coisa? Microfone. Não, não, isso aí, agora o microfone meu, está ligado. Marcio, o seguinte, no seu trabalho fica muito visível que, além das bandas de música, sempre tem do lado um trabalho de alguma escola de música que vocês trabalham com formação musical, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre esse trabalho paralelo de um núcleo de formação de educação musical, de ensino de instrumentos, paralelo ao trabalho da banda, a importância disso aí, né? Você tem também lá em Oitolândia esse centro de educação musical que já é uma referência aí já desde 2002, se você pudesse falar um pouco desses núcleos de educação musical atrelado ou paralelo ao trabalho da banda. Certo. Com relação ao trabalho de formação, como você já mencionou, sempre tivemos um apoio de formação. Isso cria uma demanda e eu sempre costumo dizer que o centro de educação musical ou a escola de música ou a escola da banda sempre é o outro pilar de sustentação da banda municipal ou de outra banda, porque uma ação fortalece a outra. sempre costumamos trabalhar dessa forma. Em Oitolândia nós temos esses dois pilares de sustentação. Todos estão me ouvindo? Sim, sim, Márcio, eles estão com o microfone desligado, eles estão ouvindo, estão ouvindo sim. Está ouvindo, então tudo bem. Então, isso já iniciou desde 84 em Nova Odessa, com menos professores, quatro, cinco professores, onde nós criamos. Isso cria uma empatia com a própria cidade, porque você vai formar músicos da própria cidade. E esses músicos da própria cidade que estão integrando a banda, eles se tornam mais conhecidos no dia a dia da banda. Isso é um pilar de sustentação. Em Hortolândia, nós temos uma média de 300 alunos, só é um projeto maior, temos professores em todos os instrumentos de sofrimento e tradução, temos a banda experimental, que é uma banda de alunos, e a banda municipal. E hoje, de 47 músicos da banda municipal de Hortolândia, 40 pessoas residem no município de Hortolândia. São todos hortolandenses. Então, isso, de certa forma, fortalece muito o trabalho e sedimenta todo esse trabalho que é construído através da escola. Ao passo que, no meu pensamento, algumas bandas que têm muitas pessoas fora do município não criam uma situação mais próxima junto com a comunidade. Hoje, as pessoas da banda tanto de Novo Dessa, mesmo de Sumaré, embora Sumaré já é uma banda profissional, de Novo Dessa e Hortolândia, a maioria das pessoas são reconhecidas no dia a dia, dentro da comunidade para ser moradores da cidade. Então, isso facilita muito esse trabalho dentro da própria banda ter uma escola de música, um centro de formação de música para, no futuro, inclusive, estar substituindo que os músicos de uma maneira ou outra sempre deixam a banda, a gente sabe disso em todos os lugares. Então, nós temos essa preocupação também de ter uma escola de música formando um músico para ir substituindo as lacunas que vão acontecendo por saída de alguns músicos. Ótimo, Marcos. Fica bem claro que a banda tem que estar conectada em tudo com a comunidade, com os alunos na forma da escola ou com a prefeitura, como você falou, todos os espaços que você se apresentou, que as secretarias que vocês se articulam, desde a Secretaria de Serviço Social, de Educação, Escolas, enfim, ela está conectada com a comunidade, isso é uma coisa importante. Passando para o próximo ponto, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o repertório de banda, o que você vem trabalhando, a sugestão que você dá de repertório, o que você tem feito com os grupos para a gente ter uma ideia do que você faz. Com relação ao repertório, eu procuro sempre trabalhar, já fiz uma relação de vários compositores, repertório de banda é um dos repertórios mais vastos que existem. A gente tem dados estatísticos aí, do passado recente, é o repertório que mais cresce no mundo, são compositores para bandas, bandas sinfônicas. E eu cito aqui, eu citei alguns, alguns compositores brasileiros, que eu até anotei aqui, que são importantes para as pessoas estarem, na minha, na minha maneira de ver, estarem hoje procurando esses materiais, tanto do ponto de vista que seja acessível à banda sinfônica, como bandas que estão em formação de nível médio, e tem nível iniciante também. Nós temos aí compositores, hoje nós temos um compositor, o Cleito deve saber que está se despontando, um compositor muito jovem, o Gilson dos Santos. Ah, claro, sim. Você conhece, não é? Conhecido como himno, né? Tem ganho, escrevendo muito bem para a banda sinfônica, escreve de uma maneira funcional. Uma das coisas que eu sempre procurei quando seleciono o repertório, são repertórios que venham de encontro ao público, também à comunidade, e que esse repertório, ele traga, não só o entretenimento brasileiro, mas também propostas que sejam absorvidas de forma que informe o público informe, o bom gosto pela música. Nós temos aí dois compositores que eu relacionei, temos o Gilson, Hudson Nogueira, que é um grande compositor paulista, eu não sei se vocês conhecem, ele compõe tanto para a banda sinfônica como para o arquiteto, um grande arranjador também, Edmundo Vilani, meu querido, Edson Beltrame, que é meu tio, Daniel Reb, que regeu e trabalhou com a Banda Sinfônica do Estado, Ronaldo Biranda tem algumas obras para a banda, nós temos o Duda, Maestro Duda do Recife, José Otisínio da Silva, tem várias obras, também do nosso Nordeste, Dima Sedícias, Ricardo, paulista Ricardo Silva, temos alguma coisa do compositor de Amaral Vieira, Glauber Santiago, enfim, Gilberto Galeade, temos Ciro Pereira, Glauco Santiago de Apalei, Edson Rodrigues, Bebendantas, então, é uma infinidade de compositores só brasileiros, e eu acho que não dá para a gente falar qual que são, qual que seria o mais indicado hoje, eu acho que teria que as pessoas procurarem o material dele, qual que se enquadra mais dentro da proposta, da formação, do grupo que as pessoas estão buscando, e procurando saber o que pode ser absorvido pela comunidade. Então, pode citar diversas obras, mas as obras, como eu disse, são muito de acordo com o momento e o grupo. De repente, eu vou citar uma obra, vamos dizer assim, do Mário Ficalelli, que é um compositor, compôs algumas músicas, faleceu recentemente, no ano passado, Vita Nova é uma obra totalmente contemporânea, ou Tecladofonia, uma obra da Maral Vieira, que é uma obra muito complexa, então, às vezes, você não consegue estar estabelecendo uma conexão com o público no primeiro momento. Mas esses outros compositores, que também citei, têm obras que atendem tanto a uma demanda do campo artístico e profissional, como de nível um pouco inferior. e o Rússia do Nogueira tem obras para todos os níveis. E temos alguns arranjadores também, trabalhamos com músicas do momento também, e com arranjadores. Podemos citar também Antônio Carlos Neves Campos, deve ter conhecido, Gilberto Cagliari, Luiz Arruda Paz, Ciro Pereira, um grande e importante nome na nossa música brasileira, nós temos o Diva Cidícia, Edson Rodrigues, Alexandre Dalloy, o Glauber, um outro compositor que tem uma forma, uma outra particularidade de compor o modo quartal do Nordeste Brasileiro, e até gravamos obras dele, que é o Normando Carneiro, que é o Rio Grande do Norte. Verdade. É? Verdade. Eu gosto muito do trabalho dele. É, e temos até um CD que gravamos com ele. Então, com relação a compositores, é um universo que não dá para me apontar, olha, eu gosto desse, eu gosto daquele. A gente tem que ver onde você vai estar inserindo o seu trabalho para que você possa escolher as obras. E nós temos agora compositores de americanos, europeus, eu podia citar alguns aqui, um dos que eu acho que são um dos mais importantes, e depois veio toda essa safra mais nova, né? É o Alfred Reed, ele, para mim, acho que é um dos melhores compositores que eu conheci em toda a minha carreira musical. Então, o Alfred Reed, vou citar alguns compositores que todo maestro, toda banda, tem que ter alguma coisa dentro do seu repertório. Alfred Reed tem que ter. E aí vem outros, né? Nós temos Robert Smith, também, excelente compositor, Jacó de Rã, Philip Sparck, outro compositor, muito compositor, arranhador muito legal, que se deve ter um trabalho muito solidificado, de fácil identificação com o público, Oscar Navarro, Johan de May, James Barnes, Ted Eagy, James Ringer, Ferrer Ferran, o espanhol Ferrer Ferran tem obras para todos, quase para todos os instrumentos sólidos, como Alfred Reed, Frank Erikson. não podemos deixar de citar Gustav Holtz, o autor dos Planetas, tem duas obras excelentes para a banda Suíte Nº 1 e Suíte Nº 2, toda banda, no meu ver, tem que ter esse repertório, tem que executar, Otto Schwartz, Frigidas, tem repertório também para diversas formações de instrumentos de soco, David Gilligan, Então são uma infinidade de compositores que dentro desse universo a gente procura estar pesquisando o repertório desses compositores, arranjadores, para poder inserir dentro do trabalho. E não podemos deixar, dentro da minha maneira de ver, de onde surgiram as nossas bandas, que quando surgiram as nossas bandas de coretas, nós tínhamos muitos compositores que compunham dobrados e marchas, e também tem uma infinidade. Nós podemos citar aí um compositor que eu gosto muito, José Barbosa de Brito, ele não somente escreveu marchas e dobrados, mas tem peças para instrumentos solo, tem uma peça, não sei se o cliente conhece, para dois trompete e banda, que se chamam Os Dois Rivais, uma peça, não sei se já chegou a tocar, conhecia essa peça, né? Temos o Pedro Salgado, o Joaquim Naesler, o Anacleto de Medeiros, Francisco Braga, Heráclito Guerreiro, Antão Fernandes, Zico Mazagão, Arranjador, todas as bandas mais simples, né? Sem deixar também o Antônio Carlos Deves Campos, que sempre escreveu, Antônio Manoel do Espírito Santo, esses compositores mais de marchas e dobrados. Então, dentro desse universo de compositório, eu situo algumas obras que a gente procura colocar para o nosso público. De Ciro Pereira, temos alguns arranjos do Ciro Pereira, como Gonzagiana, como Caiminiana, que ele escreveu originalmente por orquestra, depois ele fez a transcrição para a banda, isso já são obras, Caiminiana, Gonzagiana, João Biniana, temos Neves, que o Antônio Carlos Neves escreveu inúmeros arranjos para a banda, temos aí do Robert Smith, já um compositório americano, a Divina Comédia, tem uma infinidade de... E esses arranjadores também, eles procuram, esses americanos, procuram fazer muitos arranjos de músicas do momento, com qualidade. Temos um arranjador, um outro compositor importante aqui em latim, é o Vitoriano Valencia Rincon, tem algumas peças deles importantíssimas. Eu tenho até um arranjador argentino também, o Pablo Daloczala, um arranjador e compositor também muito interessante, muito importante. Stephen Buller, Warren Barkley, John Moss, Jack Buller, James Barnes, já falei, compositor e arranjador, enfim, é um universo muito grande de compositores, arranjadores. Eu tenho um pouco de receio, até citei o nome de uma peça, eu estava para não citar, receio de não estar citando peças que talvez tivesse que citar. Alfredo Reed, todas elas, as seis, sete suítes da Alfredo Reed, é muito importante que as bandas se apresentem, tanto em, para o público, concerto aberto como concerto fechado, a Alfredo Reed tem muitas obras que eles têm de tanto ambiente aberto como ambiente fechado, como tem de todos esses compositores que eu citei. Eu me proponho aqui, até em público para todos, fazer uma relação, depois que vocês quiserem, desses compositores, e algumas obras dele, se a gente for falar aqui, eu não sei o tempo que a gente tem, nós vamos falar de muitas obras, pegar um compositor e colocar muitas obras. Seria muito legal. Mas eu comprometo fazer isso. O universo do repertório realmente é uma coisa muito extensa e tem muita coisa boa escrita para a formação de sopros e percussão. Realmente, tem muita coisa. Márcio, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a sua experiência desses campeonatos e concursos com as bandas, que você tem participado. O que isso tem ajudado no processo, digamos, da evolução musical ou da interação dos componentes da banda através desses concursos e pela listagem que você passou para mim aqui, são inúmeros que você já participou. Então, o que você falasse para a gente brevemente sobre essa experiência de campeonatos e concursos de bandas? Bom, a primeira coisa que eu enxergo nos campeonatos começando dentro da própria banda cria uma outra competitividade interna com os próprios componentes. Cria uma necessidade de eles estarem estudando mais, começando a saber que vai para um concurso, tem que estudar mais, praticar mais e isso diretamente influencia no nível da banda. Então, você já cria uma outra situação, não é aquela situação de rotina que a gente tem nas bandas dos ensaios. os ensaios são mais direcionados. Então, para os músicos, mexem muito com a forma como eles vêm desenvolvendo o seu trabalho e com isso enriquece toda não só a técnica, mas a prática musical do músico. Isso é uma coisa. Uma outra situação é dentro da... Quando você vai para um concurso, você consegue ter um bom rendimento, é bem visto, e isso faz com que fortalece a própria banda dentro da comunidade. Então, ela começa a ser vista de outra forma dentro da comunidade. Não adianta você somente ter um tratado de produto, um excelente produto e as pessoas não conhecerem. Então, você tem que mostrar, você tem que fazer o seu produto acontecer de boa qualidade e mostrar. Não somente ter uma boa embalagem do produto, mas mostrar todo ele, a importância desse produto dentro da comunidade, como eu já te falei, para o prefeito, e os músicos se sentem satisfeitos com essas competições. Muitos, às vezes, dizem que não, mas no fundo, no fundo, a gente sente e percebe a satisfação dos músicos. Sempre um concurso é um concurso e quando você consegue um êxito maior de estar nos primeiros lugares, a satisfação é enorme e proporciona uma nova energia para novos desafios. Então, o concurso são desafios que estimulam os músicos, estimulam todo o universo musical, toda aquela energia positiva, ela vem dentro do grupo e isso faz com que o produto tenha um rendimento melhor, maior dentro do trabalho ao longo do tempo. Que ótimo, Márcio. Márcio, voltando só a uma questão da banda, da questão da gestão da banda, ontem você comentou comigo do exemplo da banda de Sumaré, que é uma banda profissional, uma banda sinfônica profissional, que você trabalhou anos e anos e que tem um tipo de contrato dos músicos. Se pudesse explicar isso para as pessoas terem uma ideia de como funciona e que eu achei bem interessante aquilo. Bom, a Sumaré, quando foi criada em 1987, ela já foi criada como uma banda profissional. É uma banda onde todos os músicos são contratados, na época, era via CLT, Constituição das Reis do Trabalho, a partir de 2010, eles passaram a ser estatutários. Então, tem todas as garantias trabalhistas. e naquele momento eu achei e ainda acho, pode ser, que tem pessoas que discordem e o mundo é cheio de pessoas que procuram sempre atualizar as ideias, os pensamentos, isso é muito importante, nós temos que fazer, não inventar a roda, mas fazer a roda virar cada vez melhor. Mas naquele momento, depois de vários estudos e depois de muito procurar saber, não só de bandas, como de orquestra, como profissional, eu cheguei à conclusão que a melhor forma de contrato naquele momento, e muitos ainda acham que é, era uma espécie de contrato de tarefeiro, onde os músicos recebem, eles são contratados como funcionários, passam por um concurso público, como todo concurso, com todas as suas normas, requisitos, e eles são contratados para realizar ensaios e apresentações. E aí vem um título que nós chamamos de tarefeiro, não é oficialmente, mas está escrito como tarefeiro dentro da prefeitura. Eles são contratados para realizar tantas tarefas por mês. Então, na época e até hoje tem uma média de eles realizam doze ensaios ao mês e quatro concertos. Sendo que, se tiver mais do que quatro concertos, é atividade extra. E dessa forma, não prende totalmente os músicos com aquelas horas que muitas vezes acontecem. Eu vou contratar um funcionário, um músico dentro do serviço público. Aí tem que contratar parecido com uma carga mínima de professor, que é 20 horas. Aí prende muito o trabalho do músico. Então, quando você contrata a tarefa, você estabelece um número de horas para cada tarefa. Então, você estabelece dentro da sua necessidade ou dentro da sua proposta de trabalho, o número mínimo e o número máximo para aquele trabalho, aquele serviço. Vamos tratar como serviço. Os ensaios e as apresentações que são os concertos. Os ensaios e concertos. Então, hoje, até quando eu estava, em 2017, o contrato da banda de Sumaré sempre foi até 2017, como disse. Os ensaios de no mínimo duas horas e no máximo três horas. estando inseridos dentro desse trabalho, o intervalo de 20 minutos. E o concerto, respeitando até os deslocamentos, de no máximo até quatro horas. Isso não quer dizer que o concerto pode ser de uma hora. Normalmente, a gente computa esses horários de quatro horas para a legalização e ter um parâmetro de deslocamento de toda essa situação para que ele esteja, não seja possível, mas seja justo para o músico e para o empregador. No caso, é o poder público. Então, nós temos hoje em Sumaré, essa, eu sei, porque eu tenho colegas ainda lá, e o contrato continua dessa forma. Isso faz com que o músico tenha uma certa foca e possa trabalhar em outro local também. Então, eu ainda acho que esse trabalho é a melhor forma ainda para a música. Eu ainda defendo esse trabalho sendo tarefeiros, entre aspas, mas como atividade realizada. E, além disso, o trabalho é o que tem os descansos semanais remunerados, que nós chamamos de DSR, e também todas as garantias trabalhistas, como o 13º, férias, e todas as garantias de saúde de todos os empregadores. É bem interessante esse tipo de gestão, realmente, dá mais liberdade e consegue cumprir o cronograma da banda, né? Cleito, se tiver pessoas querendo fazer perguntas, acho que seria bom começar a fazer uma... se alguém quiser fazer uma lista, se alguém... eu posso começar fazendo a primeira? Pode sim, vai lá. Eu vou fazer a primeira, e aí a gente coloca assim, quem quiser fazer pergunta, se inscreve ali no chat, que aí eu vou seguir na ordem. Tá, manda lá depois. É uma observação que você falou ontem, eu tenho observado o seguinte, no processo da formação mesmo do regente, a questão acadêmica, tem a questão da vivência, mas a questão acadêmica mesmo, lá nessa experiência que eu tive nos Estados Unidos, eu observei que os maestros, não só os maestros como os professores de música, eles têm as matérias específicas, que eles chamam matérias de metais específicas para os instrumentos, então o maestro ele passa um semestre ali conhecendo uma clarineta, um trombone, uma percussão, e eu queria, e isso falta um pouco, quer dizer, pelo menos aqui na nossa banda, na nossa UFSM, a estrutura é um pouco diferente, e aí eu gostaria que você elaborasse um pouquinho nessa, nos benefícios do maestro, de um regente, de conhecer as técnicas básicas dos instrumentos da banda, até mesmo para ele se relacionar com os integrantes da banda, você pode elaborar um pouquinho nesse tópico? Sim, por exemplo, é o seguinte, como nós conversamos ontem, eu acho importante realmente todo maestro, todo regente, realizar principalmente um trabalho iniciante, quando não é como profissional, conhecer um pouco de cada instrumento, como posições dos instrumentos são muito importantes, saber como é a produção do som em cada instrumento, e algumas particularidades desses instrumentos para a hora que você estiver na frente da banda, os músicos sentirem que você sabe, que você está pedindo, no trompete, como você vai pedir determinada posição, então isso é de extrema importância o maestro estar conhecendo, então nós vemos vários maestros que não sabem tirar o som da banda, então ele não sabe como resolver aquele problema da partitura, muitas vezes a partitura está pedindo um tenuto e naquele ambiente que ele está não vai funcionar o tenuto, isso acontece comigo sempre, porque a gente nunca tem ideia real de quando alguém escreve onde que ele está se baseando, qual grupo que ele está se baseando, então para você construir o seu som dentro do grupo, que é a finalidade do maestro, é conhecer particularidades de cada instrumento, como, primeiro, como emitir a sonoridade em cada instrumento, conhecer a digitação do instrumento e conhecer algumas particularidades, por exemplo, no trompete, olha, essas notas que você usa primeiro e terceiro, porque você tem que abrir a terceira bomba, ou você faz o primeiro e o segundo, faz só no terceiro com a bomba aberta, a clarinita, olha, a nota da cabeça do instrumento é toda alta, às vezes tem que abrir, então, todas essas particularidades, o trombone, as correções, tem que conhecer, né, a tuba, percussão, eu vejo muito o maestro não falando sobre percussão, se tiver alguns alunos aí, ou músicos que trabalham comigo, olha lá, o Marcio está falando, porque às vezes ele até, eu sou, às vezes, uma pessoa chata, eu fico procurando times que eu gostaria que a percussão tocasse, então, às vezes, eu sou muito detalhista, olha, toca com essa baqueta, com outra baqueta, como você produzir o som, eu vejo, às vezes, alguns maestros que na naipa da percussão, eles são, não procuram muito explorar o que a percussão tem, e falando sobre a percussão, hoje em dia, os maestros, de todo mundo, em vez de eles olharam a partitura de cima para baixo, eles estão começando a olhar de baixo para cima pela riqueza da percussão, eu não sei se vocês entendem, conheciam o que a percussão pode te oferecer, eles estão começando a olhar de baixo para cima, eu não sei se vocês estão entendendo, aqui vem uma grada, os maestros estão entendendo. Muito legal. Sim, sim, sim. Agora, a importância de conhecer os instrumentos, principalmente para a fase inicial, é muito importante, principalmente, se você vai trabalhar com método coletivo e no começo você não tem recurso de professor, eu no começo eu não tinha, no começo, quando eu comecei em Novo 10, 84, eu era sozinho, então eu tive que dar aula de saxofone, eu tive que dar aula de trompete, eu tive que dar aula de clarinete, eu tive que dar aula de flauta, eu tive que dar aula de tudo, depois veio mais dois professores, depois veio até um grande colega nosso, que lembra que é o João Barbosa, trabalhou comigo há dois anos, auxiliando também, e não sei se isso estimulou a ele compor um grande método que nós temos no nosso país, este é o único método de ensino coletivo, que é do João Barbosa, é um método, excelente método, que eu utilizei isso, o Maré, junto com outros métodos também, então, viu Cleiton, não sei se você respondia, estou sendo um pouco longo, mas é vital que todos os maestros conheçam um pouco de todos os instrumentos. Muito legal, eu vou abrir para o professor André, e depois o Tita. Boa noite, então, o mestre Márcio, a minha pergunta, ela segue um pouco da linhagem técnica, mais ou menos, do professor Cleiton, eu queria perguntar para o senhor se nas suas bandas, atualmente, no ensaio da banda, o senhor realiza algum trabalho técnico coletivo, no ensaio da banda, algum trabalho técnico voltado à sonoridade, afinação, que nem aqueles, por exemplo, dos métodos recentes, ou elementos, alguma coisa, nesse sentido, o senhor faz esse trabalho? É, normalmente, como o grupo que eu trabalho hoje já é um grupo que está junto há mais de, no mínimo, cada um está mais de cinco, seis anos, então, já existe uma certa homogeneidade do trabalho. Todos eles fazem um aquecimento, então, todos já se conhecem, normalmente, no dia de hoje, a gente não faz um aquecimento totalmente junto, mas eu recomendo para todos, se eu vou trabalhar num grupo iniciante, eu recomendo fazer um aquecimento coletivo. Pretendo voltar a fazer isso, atualmente, nós não temos feito, nós temos feito isso diretamente com uma obra que a gente começa e saindo, se tem algum problema em determinado naipe, a gente para aquele naipe e corrige e vê se eles estão tão mais homogêneos, mas atualmente nós não fazemos, mas nós fizemos muito. Quando a banda é de iniciante, há uma grande necessidade de se fazer. Agora, se você está trabalhando com um profissional, o profissional já vem pronto. E como nós temos um grupo que eu me agradeço junto há muito tempo, eu, pela necessidade de produzir um repertório, porque nós temos uma atividade muito grande, eu normalmente não faço isso, mas eu vejo de extrema importância nos momentos que nós temos um tempo maior de trabalho, nós realizamos escalas, escalas em diferentes articulações. Obrigado, professor. Imagina. Tita, ele quer fazer, Tita quer fazer uma pergunta também? É, boa noite. Boa noite. Márcio. Nessa linha aí do André, como é que a sua técnica de ensaio, você vai ensaiar uma determinada partitura, eu cito aqui o Festival Preludio, do Alfred Reed, como é que o senhor poderia, claro que tem várias maneiras, mas como é que o senhor abordaria a sua orquestra profissional? Tanto nas duas bandas que estou hoje, mesmo que estivessem em Sumaré, como eu já disse, tem um grupo já que está há algum tempo, sempre eu faço. Primeiro, se a música é de primeira vista, eu procuro fazer uma leitura de começo a fim sem parar, só se tiver muitos problemas no meio. Então, eu procuro ir até o final. Aí, eu vou detectar quais são as prioridades. Isso com uma leitura individual prévia, sabendo, procurando já, olhando, conhecendo os instrumentos, olhando, olha, esse acorde vai ter problema, esse aqui, eu acho que não pode ter problema, isso aqui tem um grau de dificuldade para determinados instrumentos, mesmo que eu saia uma leitura até que seja satisfatória, eu procuro dividir blocos onde eu possa trabalhar e apurar uma qualidade melhor para somar a leitura. Eu não estou com a partitura do penúdio, o penúdio do Alfred Reed, né? Pode ser qualquer peça. Então, o Alfred Reed, ele escreve de uma forma bem sedimentada, bem fechada, o penúdio como as obras dele, então aí eu começo a querer descobrir dentro de qualquer obra, não vou falar do Alfred Reed, qual o objetivo principal dele daquela peça, do encadeamento musical. Então, eu procuro analisar. e aí vou fazendo processões do que é mais importante de cada grupo. Então, se eu estou com problema lá nos trombones, obviamente vai ser os trombones, mas sempre tem que ter alguém apoiando, não adianta somente os trombones, ele tem que ter alguma referência, ou seja, a tuba, ou seja, o folho, ou seja, as madeiras. Então, eu procuro por um contraponto para ele poder colocar o naipe, falando de naipe, um naipe ouvindo o outro. Isso, para mim, é muito importante, mas eu primeiro preciso detectar os problemas. Agora, se o problema foi todos, vamos supor que você pega uma obra e não consegue, já aconteceu comigo, às vezes acontece com obras mais contemporâneas, você tenta fazer uma leitura e depois você lê por naipe. Aí você faz a leitura por naipe. O Margin saiu de naipe, lê o naipe ali mesmo e todo mundo vai entendendo. Tá, eu teria mais uma também. Por favor. Vai lá, Tita, vai lá. Também, eu sou, eu estava trabalhando com a banda até o ano passado, agora a nova gestão com os nossos amigos, o Guilherme e o Clayton, e vou continuar ajudando também. Comecei a trabalhar na orquestra, mas a sinfônica lá da nossa universidade. A pergunta também é como você faz a borda, tem uma grade na frente. cada manhã tem uma grade, como é que você estuda a grade? Como é que se tem uma maneira assim, acho que cada um tem o seu jeito, mas cada um tem suas peculiaridades. Como é que você faz, pega uma grade nova, uma música nova, está a grade na sua frente, como é que você vai trabalhar? Primeiramente, eu vou pegar a grade, eu marco toda ela. Minhas grades, tem até algumas, não sei se você conhece, mas tem algumas formas de marcar as grades. Você deve conhecer, eu não sei se você conhece, se o pessoal tem, tem algumas grafias que é recomendado, para cada instrumento. Eu, por exemplo, eu não sigo isso. Eu sigo a minha, há muito tempo, eu comecei, então eu sigo a minha forma de marcar. Primeira coisa, eu marco as grades, começo, olho a grade nova. Primeiro, eu vou olhando, vou marcando as formas de compasso, marco todas elas, a leitura de grade geral, marco todas as compasso, aí depois eu marco toda a dinâmica dela, com as minhas, com a minha forma de marcar, uma outra cor, de uma outra caneta, aí depois vou marcando as mudanças, até que eu olhei a grade toda, umas quatro, cinco vezes. Aí eu vou olhando os blocos, olho os blocos das grades, e depois de olhar os blocos, eu vou olhando os temas. E quem que está desenvolvendo os temas? Quem que está com o tema e quem que está com o contraponto? Aí eu vou ver as articulações, para depois, quando chegar na frente da banda, eu já saber o que eu vou pedir. E nem sempre eu sigo, essa é uma particularidade de cada um, o que está escrito naquela pulsação sendo exata. Eu procuro sentir a música, sentir o que ela está transmitindo. Existem obras, até, eu vou citar uma dissertação da suíte, já era uma música popular, a suíte pernambucana de bolso, quando o menino fez uma dissertação da Duda, eu tinha gravado o Duda, a suíte, e ele pediu para a referência que a velocidade que ele fez, que eu cheguei a gravar, ele gostou mais. Mas eu procuro fazer dessa forma, não sei se o senhor chegou a escutar, que eu fiz um marco toda grade. A partir do ano passado, cada vez que eu vou marcando, ela parece uma aquarela depois, mas eu entendo, mas cinco, seis vezes marcada, depois, eu quase que decorei já a grade. Então, isso é uma música nova, então, ela compasso, é dinâmica, crescendo, decrescendo, onde tem incisura, onde tem fermata, às vezes em algum lugar se precisa por algum auxílio de marcação ritmo que eu ponho, se tem ritmo agrutinado ou não, então, eu marco toda a grade, ela fica marcada inteirinha, porque como eu trabalhava, isso foi uma necessidade minha, de certa forma, e não seguir aqueles códigos que nós temos, de alguns instrumentos. não seguir, porque é mais rápido, e como eu trabalhava em algum momento com três bandas, se eu não marcasse, eu estava tocando de manhã com o repertório, outra tarde com o repertório, então, eu tinha que criar uma situação que me identificasse mais, embora, era recomendado fazer isso, eu tenho consciência disso, mas eu aconselho as pessoas a fazerem se tiver mais tempo, mas se não criar a sua própria identidade com a partitura que dá mais segurança, para mim, sempre deu, e é dessa forma que eu estudo, e eu vou pegando, depois eu vou vendo o intervalo, qual a proposta harmônica da peça, qual a condição harmônica também dela, para resolver depois, resolver depois, para onde ele quer ir, qual a proposta do tema A, do tema B, para ele ter uma conclusão final, se a gente pegar uma, aqui nós estamos falando mais de empreendedorismo, e eu vim mais para falar sobre uma banda mais comunidade, mas se pegar a suite, o concerto do mundo do Hidby, da banda, o primeiro compasso, ele já tem o tema do último movimento, e assim vai, a gente tem muita coisa, Alfred Hidby, por exemplo, entrelaça muita situação nas obras dele. Muito obrigado. Martinho, eu tenho uma pergunta para você, que envolve um pouco os alunos do curso, como você sabe que no Brasil nós não temos um curso de graduação voltado à formação com bandas, nós temos bacharelados de instrumentos de chope, percussão, mas nós não temos como nos Estados Unidos que eles têm educação musical com ênfase em banda, daí lá eles têm disciplinas, essas que você comentou, que o aluno tem que aprender um pouco de cada instrumento, enfim, todas essas coisas. O que você recomendaria sinteticamente para o aluno que está fazendo graduação, que toca instrumento de sopa, percussão, que tenha muito interesse em trabalhar com banda de música, o que você aconselha esse aluno aí buscar para a formação dele? Bom, a primeira coisa que se ele quer trabalhar com banda é conhecer todos os instrumentos. A primeira coisa é ir, bom, eu toco clarineta, eu vou querer saber como é que o trompete produz o som, como é que é o trombone, é a primeira coisa, principalmente, como você citou aí, de conhecimento de todos, nós não temos curso de formação de músico de banda. Então, o maestro, em alguns lugares, ele tem que saber de tudo, às vezes, ser até o super-homem conhecendo um pouco de tudo. Essa é a primeira situação para uma formação de uma banda nova. E procurar material que vai auxiliar ele nisso. E aí é onde vem os métodos coletivos. Os métodos coletivos são bastante importantes e me ajudou muito no começo. Estamos no começo, tem um método que, traduzindo, se chama Construindo Hoje a Banda do Amanhã, de James Burden. Depois, utilizamos, o Joel também chegou a utilizar comigo esse método de James Burden, que é Construindo Hoje a Banda de Amanhã, o método da década de 80. Aí temos o método do Joel Barbosa, que dá muitos subsídios para os maestros que queiram começar com o Banda. Temos agora, mais moderno, a primeira década de 80, da Yamaha, Essencial Elementos, que além de ter todos os conceitos, os cadernos separados, as aplicações, tem também CDs, tem até na internet hoje, para acompanhar o desenvolvimento do aluno, que eu acho muito importante, porque estimula os alunos a estudar. Agora, com relação ao aspirante de maestro, é conhecer, primeiramente, os instrumentos, ter um conhecimento específico de todos os instrumentos para poder saber o que pedir, e principalmente conhecer um pouquinho da articulação dos instrumentos. Eu acho importante também como que funciona na banda, porque a gente percebe que muitos regentes às vezes vão reger a banda, mas não conseguem tirar uma sonoridade legal, porque segue muito a risca o que está escrito numa partitura, e muitas vezes, você conhecendo a articulação, você consegue um resultado melhor de sonoridade da banda. E buscar saber além do quê, o potencial do que ele tem na mão, buscar o equilíbrio do grupo que ele tem. E tudo isso, ele buscar saber que repertório, ele pode saber, ele tem que saber escolher o repertório para o grupo dele, para o nível do grupo dele. E para começar, se ele começa com método, eu até fiz uma relação aqui, se ele começa com o conjunto de informação, a primeira coisa é a escala, depois trabalhar alguns corais, que tem alguns compositores que já escreveu alguns corais, Leonardo Smith tem algum material bom, tem vários métodos aí, escritos, não brasileiros, mas que dá para trabalhar a sonoridade. Aí o método coletivo e o repertório, para mim, são quatro coisas básicas. escalas, todo mundo, por aí que é importante ele conhecer os instrumentos, então fazer uma escala de dor maior na flauta, uma escala de buscar o equilíbrio, a flauta trabalhar na região que soe, as clarinetas, saxofones, todo mundo fazer uma escala de dor maior, cibimó maior, e procurar pôr esse trabalho junto, e fazer a prática junto. Logicamente, não deixar de esquecer da métrica, de como regir o pulso, como fazer o fraseado musical, o que é tenuto, o que é estacato, o que é, esse trabalho que o maestro tem que fazer. O maestro tem muito mais trabalho, o costume de saída que eu trabalho é muito mais no ensaio, o concerto é a diversão, é a diversão, né? E eu, muitas vezes, eu me empolgo muito mais com os ensaios do que com o próprio concerto. Isso, construir, é mais interessante. Certo, obrigado, mas Cleito, o que é... Então, deixa eu fazer a última pergunta, se você me permite, e aí, dela, a gente vai assim, é mais um comentário, né? Dessa questão da regência, relação com a regência, Relação com a minha própria formação, que eu sou formado como trompetista, sempre toquei em banda, né? Eu comecei em banda em Juiz de Fora na Pró-Música, e aí, eu estudei com a Anur na UFMG, estudei nas bandas quando eu estudei fora do país, mestrado, doutorado, e agora eu estou na banda da universidade, e eu tenho muito claro na minha cabeça e muito respeito por essa posição e a relação com o maestro, então, assim, eu convivi com muitos maestros, muito, que realmente passaram pela formação de regência da banda, e para mim, eu sinto que seria até uma audácia eu subir no palco da nossa banda, não tendo essa formação, então, assim, a minha pergunta, encerrando esse ciclo de perguntas, talvez seria, seria uma honra para a gente, depois que a gente tiver essa pandemia, essa tal vacina que a gente está todo mundo querendo, se você tivesse a disponibilidade de vir e fazer um projeto com a nossa banda, porque realmente, eu na área do trompete, o professor Guilherme na área do clarimete, o professor André na área do trombone, o professor Tito na orquestra sinfônica, a gente não, as nossas áreas são muito grandes, muito específicas, né, então, assim, eu estendo, a pergunta seria bem essa, a gente deixa a porta aberta, para depois que a gente tiver uma oportunidade, você vir fazer um projeto para a gente, a gente tem todo o interesse de isso acontecer, seria uma honra para a gente, na verdade, até mesmo pela sua história e a história da sua família, que de alguma forma, diretamente ou indiretamente, os músicos desse país, da minha geração e de outras gerações, foram tocados pela sua família, então, seria muito interessante a gente deixar essa porta aberta e aí eu, a gente termina essa, se eu só puder falar um pouquinho, Bom, professor, antes de mais nada, eu queria agradecer ao professor Guilherme, porque tive a felicidade de estudar junto no mesmo conservatório na década de 70, final de 70, em Tatuí, na Universidade de Piracicaba, né, professor? Agradeço muito o convite, ao professor Cleiton o convite por estar tentando colaborar nesse pequeno espaço de tempo com todo o trabalho de vocês, obrigado pelo convite para estar aqui com todos vocês no dia de hoje, e aceito, sim, esse convite, será o maior prazer, depois que tudo passar, a gente poderia planejar alguma coisa e eu posso ir, sim, com certeza, agora que estou com um trabalho mais tranquilo, né, aposentei de um local, seria uma honra para mim estar aí com vocês no período e seja interessante para vocês, estou à disposição de vocês aí, tá? E não só nesse período, mas pode contar comigo se precisar de alguma coisa, alguma informação, que estiver ao meu alcance, pode entrar em contato que eu estou à disposição de vocês. Obrigado. Márcio, gostaria muito de agradecer a sua disponibilidade e atenção aqui de participar dessa conversa com a gente, com os alunos, isso é de extrema importância e, é claro, esse convite que o Cleiton fez, também estendo esse mesmo convite para, depois dessa pandemia, você vir a Santa Maria trabalhar aqui com a gente, com a banda sinfônica da UFSM, só para o pessoal que não conhece, os mais novinhos aqui da sala, eu e o Márcio tocamos, fizemos um festival de Campos de Jordão lá atrás, final da década de 70, tocando na banda com o Maestro Coelho, que era o regente lá da banda, do Conservatório Tatuí. Bom, isso já tem longo tempo. Mas, Márcio, muito obrigado pela tua participação aqui, por todas as suas informações, dessa sua experiência rica e produtiva que você vem tendo aí com as bandas do interior de São Paulo, e fica meu agradecimento aqui de toda a equipe da universidade e muito obrigado, espero contar com você em umas próximas oportunidades e com certeza num concerto ou alguma atividade aqui em Santa Maria. Muito obrigado. Muito obrigado pelos agradecimentos e estamos à disposição de vocês. Certo, obrigado, então. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. 10, 12, 15 pessoas deve ser o fenômeno da pessoa 10, 12, 15 pessoas 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 10, 12, 15 pessoas